Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos, eu sou a Camila Abdo, espero que todo mundo esteja bem, que Deus os abençoe, e vamos falar do quê? De CPI, claro. A doutora Maiara, ela está se saindo até que bem, ela está tranquila, mesmo recebendo aí diversos ataques, inclusive o Omar Assis teve a coragem de chamar a mulher de louca, como traz aqui a Carla Zambelli, que fora do microfone ele fez, é maluca, e isso é um grande desrespeito com a médica que está aí esclarecendo as coisas, inclusive desmentindo alguns dados irreais, como ela desmentiu do senador Humberto Costa, também chamado de Drácula na Odebrecht, vamos assistir o vídeo, porque ele mostra a importância de se ter uma assessoria eficiente, ele inventou uma história ou tentou criar uma narrativa, já não sei se ele não tinha dado certo, mas ele tomou ali uma... não, não, senador, não é isso, vamos assistir. A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim, 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 nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados, eu não sei se o senhor teve a oportunidade, mas nós recebemos uma homenagem da Gol Transportes Aéreos, de profissionais que nós deslocamos do Brasil inteiro, médicos que ficaram três meses em Manaus custeados, pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde para socorrer Manaus, todos esses mais de 300 profissionais, senador, foram treinados por nós, fizeram sequência rápida de intubação no local, nós ficamos 90 dias com esses profissionais lá, então nós levamos sim esses profissionais, fizemos os cursos, e se o senhor me permite, não é minha área de atuação dentro do Ministério, mas para o enfrentamento à Covid, a Secretaria de Atenção Primária foi uma das secretarias que mais fez ações e mais recebeu e direcionou recursos extraordinários, para o enfrentamento à doença, só do programa Mais Médicos, que nós tínhamos cerca de 13 mil médicos, foi ampliado em 6 mil o número de médicos para que os municípios pudessem ampliar a capacidade de atendimento na atenção primária, e nós direcionamos alguns médicos do programa para que eles pudessem inclusive atuar na rede de atendimento secundário, naqueles estados onde houve colapso. Parabéns, é pena que isso não aconteceu no restante do Brasil. Ele quer saber do Amazonas, aí ele toma uma chapuletada dela. Não, mas a gente quer dizer, pena que isso não aconteceu no restante do Brasil, se eu fosse ela, eu falava, pois é, senador, isso demonstra a necessidade do senhor ter uma equipe competente e não lacradora, porque deveria saber que inclusive nós fomos homenageados. E quanto ao restante do Brasil, não é responsabilidade nossa, na verdade nem a Amazônia seria, porque ele tem um governador lá. Infelizmente esse governador acabou roubando os insumos, roubando o oxigênio junto com empresários, tanto que teve o pedido de sua prisão pela Polícia Federal, negada pela Justiça, mas a sua secretária foi presa. Nós também tivemos o Renan Calheiros negando a eficácia da vacina. Vamos ouvir. Pela ineficácia da vacina. Como é que é, senador? A ineficácia da vacina? Que interessante. No final do vídeo também eu coloquei para vocês o discurso inicial na abertura da CPI do Renan Calheiros, em que ele tenta comparar o presidente Jair Bolsonaro a Hitler, ele diminui completamente a violência que aconteceu no nazismo, banalizando o holocausto, inclusive a confederação israelita fez uma nota de repúdio pela fala do Calheiros, tentando fazer esse tipo de comparação esdrúxula, mas não deixa de ser menos esdrúxulo. O desprezo da senadora Elisiane Gama com as crianças que sofrem abuso quando a doutora Mayara falou para ela que ela defendia a volta às aulas por conta da quantidade de crianças que estavam sendo abusadas e negligenciadas dentro de casa. Ela pouco se importou. Ela falou assim, tá bom, então isso é imunização de rebanho. Ela não teve a capacidade de mostrar o mínimo de simpatia e compaixão por essas crianças. Vamos assistir. Secretária, a senhora colocou mais cedo que acerca da questão da imunidade de rebanho e a senhora colocou que não fazia defesa de forma indiscriminada. Em quais situações a senhora defende? Eu nunca fiz a defesa da imunidade de rebanho. Quando eu me referi no vídeo que o senador Renan trouxe aqui, eu me referi às crianças, nós não precisávamos, e aí eu insisto na minha defesa enquanto pediatra, o prejuízo que nós causamos às crianças brasileiras, ele é indizível. Crianças que foram privadas da escola, da merenda escolar, crianças que sofreram mais violência doméstica, crianças com aumento do número de casos, de estupro. Ou seja, a imunidade de rebanho para a criança, a senhora orienta. Não, quando a gente fala de imunidade, é as crianças permanecerem indo para a escola, senadora, porque o risco delas adquirirem a doença é 37,5 vezes menor do que dos adultos. Mas as crianças não vão para a escola sozinhas, secretária, ela tem todo um corpo docente para poder funcionar, ela tem os professores, tem toda uma equipe de funcionalidade, e depois elas têm que voltar para casa. E elas têm baixa transmissão da doença. Para perto do pai, da mãe, do avô. E aí a gente pode isolar os casos mais graves, a gente pode isolar os nossos idosos. Existem muitas medidas, senadora, que nós podemos juntos discutir para a Covid, mas a gente precisa ter medidas estratégicas, não medidas reativas, políticas de apagar incêndio. O lockdown, por exemplo, foi adotado muitas vezes de forma completamente inadequada, quando a gente tem milhares de publicações mostrando que essa medida pode ser inefetiva. A própria Organização Mundial de Saúde, que recomendou o lockdown hoje, diz que ele pode ser responsável pela fome e pela miséria. Então, na Covid, tudo é incerto. Mas para que, doutora, se preocupar com a fome, com a miséria, com o abuso? O que importa é, a senhora defende imunidade de rebanho? Olha o nível dos nossos senadores. São esses senadores que falam para o teu filho o que ele vai aprender ou não na escola. A preocupação da Elisiane não é se as crianças estão sendo abusadas, negligenciadas ou estão sem alimentação. O que importa é a imunidade de rebanho. A senhora defende ou não? Esse tipo de gente que tem que estar numa CPI. Porque alguém que age de uma forma tão displicente, tão insensível ao fato de que crianças estão passando por centenas de situações, diversas situações e não tem a capacidade de falar ok, doutora, eu me solidarizo por essas crianças, mas... E aí colocar esse discurso demagogo, porcaria dela, tudo bem, mas não. Ela não tocou no assunto. Então, está claro aí que o que menos importa nessa CPI é saúde, é vacinação, é a cloroquina. Não importa a cloroquina ou a China, não importa. O que importa é, vamos achar uma brecha para prejudicar o governo Bolsonaro. Isso deveria estar sendo assistido pelo tribunal de Haia, porque isso sim, o que eles estão fazendo, é um crime contra a humanidade. Por falar em crime contra a humanidade, vamos falar sobre o Amazonas que Renan Calheiros e Omar Assis não deixaram a doutora Maiara falar no assunto, né? Eles interromperam ela e fica a dúvida. Por que não pode ser tocado o assunto de Manaus? Presenciei em Manaus. Então, o contexto desse reforço argumentativo sobre a orientação e a palavra inadmissível é no contexto em que nós encontramos na atenção primária de Manaus. O grupo de médicos se ofereceu como voluntários para fazer a prospecção nas unidades básicas de saúde. A informação, para os senhores terem uma ideia, que nós recebemos da Secretaria Municipal de Saúde, é que Manaus tinha 18 unidades básicas de saúde. Essa foi a informação oficial. Para que no dia seguinte o Ministério da Saúde tivesse conhecimento, que eram 136 e não 18. 18 eram as que estavam atendendo o Covid. A outra informação oficial que nós recebemos, senador, é que existiam 40 óbitos domiciliares acontecendo por dia em Manaus. Na visita que esses profissionais fizeram, eles encontraram... Aqui ela é cortada. ...unidades sem médicos, farmácias sem estoque algum sequer de dipirona e paracetamol, 2 mil testes... Nossa senhora confirmou as informações. A informação que ela está passando é relevante para a condição. Isso não é uma sabatina. Isso é um depoimento. Mas ela está falando sobre o que aconteceu em Manaus, senador. Se não interessa... Excelência, interessa aos membros da CPI. Como não? Isso não é uma sabatina. Isso é um depoimento. E qual que é o medo, Renan Calheiros? Deixa ela falar. São dados que interessam a comissão. Já que o que está sendo investigado nessa comissão não começou aí com a falta de oxigênio no Amazonas? Não começou com a situação do amazonense? Logo depois passou para a história da vacina? Então a gente tem que falar. Vocês não falam tanto aí do oxigênio de Manaus? Pois é. Até onde eu sei, Manaus fica no Amazonas. Até onde me consta. Claro, geograficamente falando. Porque, segundo Humberto, México faz fronteira com o Brasil. E existe um muro ainda entre nós. Então, por que ela não pode falar sobre o Amazonas? O que tanto que vocês querem esconder? Inclusive, foi aceito aí o requerimento para chamar os governadores? Eu só realmente não entendi por que João Dória ficou de fora. Os governadores que serão chamados é do Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Cadê os governadores de São Paulo e Alagoas? Que é o Renan Filho e o João Dória. Por que eles não estão nessa lista? Também serão chamados os prefeitos de Aracaju, Fortaleza, Macapá, Recife, Rio Branco e São Luís. Por que São Paulo não está nisso? Por que Alagoas não está nisso? Omar Assis, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues. O que vocês querem esconder desses dois estados? Fica a dúvida e sim, eu quero resposta. E quando a gente quer, a gente faz o quê? A gente vai atrás e eu conto com vocês para me ajudar nessa empreitada atrás dessa resposta. Vamos assistir aqui o vídeo no momento que o Omar Assis fala da convocação, mas não fala por que João Dória e Renan Filho não serão chamados. Vossa Excelência, quando nós vemos no banco de testemunho do governador do seu estado, quero ver se Vossa Excelência terá essa mesma animosidade para enfrentar. Vossa Excelência pode ter certeza como temer a mesma forma para tratar o governador do seu estado. Ali há pedido de prisão contra ele. Então... Tu acha mesmo que eu estou preocupado com o governador do Amazonas, é? Eu não me preocupo nem com o governador do Amazonas e nem com o governador de Rondônia, que vem aqui também. Que venha? Todos que são suspeitos de corrupção. Todos os governadores que têm a operação da Polícia Federal. Todas as prefeituras de Capitais. É o anúncio que o Excelência está fazendo? É, vai ser votado amanhã. Parabéns. São nove governadores e 12 prefeitos. Parabéns. Até que enfim, a oposição cedeu ao bom senso. Parabéns. Inclusive do Rio de Janeiro, presidente. Inclusive o ex-governador do Rio de Janeiro e o atual governador do Rio de Janeiro. Está ótimo. O atual governador do Rio de Janeiro, o ex-governador do Rio de Janeiro... E cadê João Dória e Renan Filho? Lógico que João Dória não ia receber a Polícia Federal, porque São Paulo é aparelhada. Eu já cansei de falar isso. São Paulo é aparelhada. Ponto. São tucanos. Tucanos e petistas. É só isso que tem todas as instâncias de São Paulo. Por que que o João Dória não vai ser chamado para explicar? Por que que ele fechou o hospital de campanha? Por que que ele fechou a Santa Casa? Por que que ele aumentou o imposto de remédio? Por que que ele tirou milhões da saúde em plena pandemia para colocar em marketing? O que que estava fazendo o outdoor dele em Mato Grosso do Sul? Quando é que ele será convocado? E Carlos Gabas, vai ser chamado quando? Talvez a gente tenha que recorrer ao Supremo Tribunal, né? Mas falando de Supremo Tribunal Federal, a Associação Brasileira de Indústrias Químicas culpa Supremo Tribunal Federal por colapso de oxigênio. A matéria é do dia 20 de maio e em documento enviado à CPI da pandemia, a Associação Brasileira da Indústria Química culpa uma decisão do Supremo Tribunal Federal de abril de 2020, portanto, no início da pandemia do flango flito, pelo colapso de oxigênio na rede pública de saúde do país. E aí, senadores, vocês vão chamar ministro para explicar a decisão que lhes deram, tirando o poder de Jair Bolsonaro para decidir sobre a pandemia e passando para governadores e prefeitos? Eu adoraria ver, sei lá, um Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, algum iluministro aí no banco de vocês explicando e vocês fazendo, aí é maluco, ou interrompendo, não deixando explicar dados, né? Interrompendo a pessoa para ficar só com a parte que interessa a vocês, quando ela vai justificar vocês cortam. Adoraria ver essa atitude dos senhores. E por falar em atitudes bizarras desses senadores, o Omar Assis quer que médicos sejam punidos com até três anos de detenção, caso receitem qualquer remédio sem comprovação científica para aquela doença. O presidente, inclusive, achou tão absurdo que pediu para os internautas deixarem comentários. Eles estão criminalizando médicos, eles estão criminalizando medicação. Tudo isso em nome de um plano de poder, né? Tem que retirar Jair Bolsonaro, a esquerda tem que voltar para o poder e nos transformar aí em uma Coreia do Norte, China, talvez, né? Ou já abre o Brasil, já entrega para a China e a gente vira República Brasileira Chinês. Olha que bonito. E ainda falando em senadores, hipocrisias e filha da putagem, nós temos aqui o Renan Filho, sem máscara. ... dos milagres, vamos fazer de por causa de matriz e de São Francisco também. Daqui a pouco, eu queria que você tenha nervoso, quando nós saímos aqui, para dar um olhar... Então, Randolfe Rodrigues, o pau que bate em Chico, ele tem que bater em Francisco. Eu aguardo a sua convocação, o seu pedido no Supremo Tribunal Federal para que Renan Filho se explique. E agora vamos falar um pouquinho do amor que a grande mídia tem por traficantes. E eu trouxe a prova real disso, porque Eduardo Bolsonaro, deputado federal, postou. Ela diz o seguinte... Quem são os pais de Sandra Sapatão? Quem foram seus amores? O que a levou ao crime? Eu quero saber. Estou fascinada pela sua história. E se você chegou até aqui, não estou sozinha. Essa coluna é da Ana Angélica Martins Marques, colunista da Universa, da UOL, e logo depois sai a matéria da UOL. Polícia prende Sandra Sapatão, chefe da facção criminosa do Jacarezinho. E claro que onde tem o quê? Crime, tráfico e bobagem, tem quem? Tem PSOL, lógico. O irmão da chefe do tráfico no Jacarezinho é assessor de deputada do PSOL. A deputada estadual Dani Monteiro tem como um de seus assessores o irmão da chefe do tráfico no Jacarezinho, Sandra Sapatão. Conhecido como Rumba, Antônio Carlos Ferreira Gabriel trabalha no gabinete da parlamentar e recebe um salário de R$ 1.800, segundo a apuração do jornal O Dia. Agora vocês entendem por que PSOL, PT, Freixo e toda essa porcaria defende o fim da polícia militar, o desencarceramento, porque são tudo amiguinho, foi em love, amo você, você me ama, vamos ficar juntinho. E o que nos impede é a polícia militar. Eles querem a ascensão do tráfico, eles gostam dessa gente. Eles gostam do traficante, o traficante que estupra, que mata, que faz aquele micro-ondas que coloca uma pessoa dentro de pneu e ataca fogo, do cara que pega a menina de 12, 13 anos, bonitinha, estudante e obriga a se prostituir, que mata morador da favela para ficar com o barraco dele, que não deixa ele comprar gás de cozinha de fora e obriga ele a comprar do miliciano. Eles gostam dessa gente e você só gosta de quem você se assemelha, correto? E por falar de lixo, vamos falar de CNN. Pessoas são resgatadas em condição análoga à de escravo em obras da MRV, empresa do dono da CNN Brasil. Vocês viram a mídia fazendo um show em cima disso? Claro que não, porque não interessa. Encontro vocês aqui às oito e meia da noite e fiquem com o vídeo do Renan Calheiros banalizando o nazismo e tentando criar uma narrativa. Um beijo no coração de todos, assistam. Nós estamos aqui participando de um colegiado com características jurídicas, mas também com natureza política e até policial. Nosso maior desafio nesta CPI, diria mesmo, nosso principal dever e nossa principal missão é fazer um julgamento justo, equilibrado e o mais técnico possível. Claro, ao fazermos isso, nossas conclusões terão uma consequência política inevitável, mas a política deve ser resultante e não motivação de nosso trabalho, seja qual for o nosso veredito final. Faço questão de trazer à memória de todos, neste momento, talvez o julgamento mais conhecido de todos os tempos. O Tribunal de Nuremberg é um dos julgamentos mais famosos da história. Foi ali que o mundo procurou encontrar respostas para um crime até hoje inconcebível, o genocídio de seis milhões de judeus nos campos de concentração do regime nazista. Nuremberg, Sr. Presidente, reuniu e puniu inúmeros próceres nazistas e há muitos questionamentos até hoje que são feitos sobre o próprio julgamento. Por exemplo, se não foi um julgamento dos vencedores apenas, se a pena de morte dada como sentença não deveria ter sido a pena de prisão pelos crimes cometidos. São balizadores importantes. E é bom sempre lembrar que essa Comissão Parlamentar de Inquérito não é um tribunal de guerra, nem de exceção. É sim uma instituição da democracia. Não haverá aqui penas capitais, haverá o respeito absoluto ao devido processo legal e a responsabilização eventual dos culpados será, se for baseada, em provas técnicas e objetivas. Dito tudo isso, presidente, eu quero lembrar um dos mais importantes personagens entre os réus de Nuremberg, Hermann Goren, durante algum tempo, durante algum tempo, o número dois do Hitler. Eu leio abaixo, rapidamente, um trecho da Biblioteca Mundial sobre o comportamento de um dos mais altos oficiais nazistas durante o julgamento de Nuremberg, lembrando que ele acabou se suicidando e não foi executado na cela onde estava preso. Eu leio rapidamente o trecho. Em várias ocasiões, no decurso do julgamento, o acusado exibiu filmes dos campos de concentração nazista e de outras atrocidades. Todos os presentes acharam as imagens chocantes, incluindo Goring. Ele afirmou que os filmes deviam ser falsos, mas ninguém acreditou. Testemunhas como Paul Kerner e era Milke tentaram descrever a personalidade de Goring como pacífica e moderada. Milke referiu que era impossível opor-se a Hitler ou desobedecer as suas ordens ou o fizesse seria executado alguém da sua própria família. Quando testemunhou a seu favor, Goring expressou a sua lealdade para com Hitler e insistiu que não sabia nada sobre o que tinha acontecido porque é um absurdo. Eu estou fazendo uma introdução do movimento. a ação que nós estamos enfrentando aqui com o genecido que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeito os judeus. Desculpe. Desculpe. É um absurdo. Respeito a tornar judeus. Isso é mais do que um pré-julgamento. Eu não estou pré-julgando. Isso é uma coisa odienta. O que é, Salute? É o que nós estamos assistindo aqui nessa manhã. Desde o começo. Odienta. Isso não existe. Isso não existe. Isso vai ficar registrado nos anais do Senado Federal. Não existe isso. Vossa Excelência me assegura a palavra. Não é o momento do relatório, senhor presidente. É isso que está acontecendo. Vossa Excelência está deixando a sessão correr de um jeito. Senhor presidente, o relator pergunta. Ele não apresenta relatório fora do tempo. ouçam. Qualquer paralelismo é um absurdo. Ouçam. Qualquer paralelismo é um absurdo. Ouçam. Aprendam a ouvir a história. 450 mil mortes é daqueles que negam o tratamento. Vossa Excelência é um dos que negam o tratamento. Nega o tratamento que existe no mundo, não apenas no Brasil. Senhor presidente, a segura é a fala do relator, senhor presidente. Senhor presidente, nós não estamos na fase de apresentação de relatório. de mudar o foco da CPI, presidente, não pode ser alcançado. Senador, Senador, Renan, a Vossa Excelência conclua, mas eu vou deixar muito claro que o que o senhor está lendo aí não pode ser utilizado como referência nenhuma a ninguém, até porque nós não temos só um minutinho. Eu não estou usando como referência. Por favor, o meu tempo não é Vossa Excelência que dispõe. Está ocorrendo uma obstrução a iniciarmos o depoimento. É o trabalho do relatório. Eu só... O que eu pedi ao relator foi para ele começar as perguntas. O senador Renan... Senador, só um minutinho. Só um minutinho, por favor, senador Renan. Vossa Excelência, eu pedi, vamos começar as perguntas. Vossa Excelência está falando das maiores atrocidades que houve na história. Estou fazendo uma avaliação, presidente. o senhor me desculpe. Eu não vou ser censurado. Não, não, não. Não vou ser censurado. Não vou ser censurado. Então, por favor, assegure-me a palavra. As suas respostas, senhor presidente e senhores senadores, eram propostas, eram complexas e evasivas e tinham desculpas plausíveis para todas as ações durante a guerra. Utilizou o banco de testemunha como local para expor de forma prolongada o seu próprio papel no Reich, numa tentativa de se mostrar como um pacificador e diplomata antes do início da guerra. Senhoras e senhores senadores, não podemos comparar e aqui uma resposta ao senador Fernando Bezerra, uma barbárie como o holocausto, como uma tragédia, como a pandemia no Brasil, que até hoje já matou mais de 450 mil pessoas. Não podemos dizer e por isso não há prejulgamento, não podemos dizer que aqui ocorreu um genocídio, não podemos dizer ainda, mas podemos dizer sim que há uma semelhança assustadora, uma semelhança terrível, uma semelhança tenebrosa, uma semelhança perturbadora no comportamento de algumas altas autoridades que testemunharam aqui na CPI e o relato que acabei de ler sobre um dos marechais do nazismo no tribunal de Nuremberg. Semelhança na cabeça de louco, igual você. Negando tudo, enaltecendo Hitler, apresentando-se como salvadores da pátria, enquanto a história provou que faziam parte de uma máquina da morte. Trago essa reflexão para essa CPI no momento em que colhemos um depoimento muito importante e deixo registrado nos anais dessa comissão. É absurdo. Inclusive, como alerta para os futuros depoentes, não importa o quanto possam tegiversar aqui, o julgamento da história é implacável. Até que enfim falou uma coisa correta. Boas perguntas, senhor presidente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.